O ator e comediante Carlos Villagran, aos 79 anos, reconhecido por sua interpretação memorável do personagem Kikon na amada série mexicana Chaves, revelou ter sido diagnosticado com câncer de próstata. Durante uma entrevista à revista People Ennis passou, o querido tesouro compartilhou sobre a necessidade de passar por uma cirurgia, optando por não entrar em muitos pormenores sobre seu processo de recuperação. No entanto, não deixou de expressar sua felicidade por ter superado essa fase desafiadora. Acabei de fazer uma cirurgia de próstata e nada mais, disse ele. É a única cirurgia que tenho. Saí dela, agradeci a Deus, completou. Nas redes sociais, após a repercussão da entrevista, o ator explicou que está bem. Não se preocupem nem se assustem, isso aconteceu faz tempo e nunca havia anunciado, publicou ele. Com um espólio avaliado em aproximadamente 10 milhões de dólares, o comediante também compartilhou um temor que o tem preocupado ultimamente, a criação de seu testamento. Indagado-se, tomou as precauções necessárias diante de uma operação arriscada para sua vida. Admitiu que, movido pelo receio, ainda não agiu nesse sentido, optando por aguardar antes de seguir adiante com esse processo crucial para garantir respaldo aos seus herdeiros. Ainda não fiz meu testamento. É uma irresponsabilidade da minha parte. Eu sei. Mas tenho medo de fazer o meu testamento. Pela teoria de Murphy. Assim que você diz uma coisa, tudo muda. Então, continuo pensando um pouco mais sobre isso, pontuou.